O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que este inverno poderá ser devastador para as famílias sírias deslocadas pela guerra civil. A agência anunciou que não tem os recursos necessários para continuar a fornecer alimentação para mais de 1 milhão e 700 mil refugiados sírios. Sem o programa, muitas famílias poderão passar fome. O Programa Mundial de Alimentos solicitou um total de 64 milhões de dólares para continuar suas operações em dezembro e lançou uma campanha nas mídias sociais para que o público pudesse fazer doações. Os esforços globais para responder ao surto do ebola na África Ocidental estão começando a mostrar resultados. As Nações Unidas tinham estabelecido metas para 1º de dezembro de tratar 70% dos pacientes e de enterrar em segurança 70% dos cadáveres para controlar o surto. A Organização Mundial da Saúde diz que o surto já infectou mais de 16 mil pessoas em oito países e provocou quase 7 mil mortes. À medida que a epidemia evolui, são necessários ajustes para garantir que as pessoas recebam tratamento. As respostas estão se tornando mais e mais nimble e flexíveis, continuamente adaptando para as necessidades e, em todos os tempos, permanecem coordenadas, Então, as recursos são usadas efetivamente e eficiência. 90-90-90. Esse é o objetivo das Nações Unidas para pôr fim à epidemia de AIDS de uma vez por todas. Marcando o Dia Mundial da AIDS deste ano, a ONU lançou uma estratégia para acabar com a epidemia até 2030. A campanha quer educar 90% das pessoas que vivem com HIV, colocar 90% das pessoas com HIV em tratamento e ter a garantia de que 90% das pessoas em tratamento suprimiram suas cargas virais, reduzindo assim o risco de transmissão do vírus. Para uma doença que já causou pânico generalizado, hoje há boas notícias. 14 milhões de pessoas em todo o mundo têm acesso ao tratamento. Novas infecções de HIV foram reduzidas em 38% desde 2001. E o mundo está no caminho para eliminar transmissões de mães para filho dentro dos próximos anos. Deixe-nos usar a janela das próximos cinco anos para alcançar nosso sonho de 90-90-90. Eu quero dizer ao mundo hoje, que é o tempo para nós, para reduzir nosso esforço, para rapidizar nossas atitudes, para garantir que nós nos empolgamos a pace. Deixem-semos, eu tenho certeza que nós podemos acabar com a epidemia de 2030. E aí Legenda por Sônia Ruberti